Domingo Legal O ano chegou em mim Era a noite divina A felicidade em mim Encontrou meu coração O meu coração bateu Parte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou Amor, amor Como é bom, como é bom Faz a gente ser Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Amor, amor Eu te quero, meu amor Te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Eu tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Todo mundo percebeu Que o amor pegou de si O amor chegou em mim Era a noite divina A felicidade em mim A felicidade em mim Encontrou meu coração O meu coração O meu coração bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou Que o amor pegou de si Só quero, meu amor Só quero amar Eu te quero, meu amor Eu te quero, meu amor Só quero, meu amor Eu te quero, meu amor Eu te quero, meu amor Eu tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero, só quero, meu amor Eu te 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 quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero amar